A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Versículo de número 44, que diz assim, Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bem dizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. Que versículo tremendo de Jesus, aonde nós vamos encontrar quatro verbos imperativos. Amai, bem dizei, fazei e orai. Amai, mas não é os amigos, porque os amigos é fácil amar. Ou o próximo, que está próximo de nós. E muita gente tem dificuldade de amar o próximo e o amigo. Imagine amar o inimigo. Amai vossos inimigos. Bem dizei o que vos maldizem. Falou mal de você, você fala bem dele. Fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e perseguem. Quero falar de alguns verbos imperativos. Quando o verbo se encontra no imperativo, é uma ordem. Não é para ser questionado. Jesus está dando uma ordem. Uma ordem muito difícil de fazer, a não ser com a ajuda de Jesus. Então, amai, bem dizei, fazei e orai. São quatro verbos que nós encontramos na sua forma imperativa. E Jesus diz, quando a gente ama aqueles nossos inimigos, bendiz o que nos maldiz, faz bem aos que nos odeiam e ora pelos que nos maltratam e nos perseguem. Ele diz no verso 45, para que sejais, sejais filhos do altíssimo. Que nós sejais filhos do altíssimo. Como é importante ser. Mateus 6.1, nós vamos encontrar outro verbo no imperativo. Guardai-vos, guardai-vos. Que guardai-vos do quê? De fazer a vossa esmola diante dos homens. Jesus manda que nós demos a nossa oferta, o nosso dar, tem que ser secreto, não é para tocar trombeta diante de nós. Então, guardai-vos. Depois, Mateus 6.20, nós vamos encontrar outro imperativo. Mas ajuntai tesouros no céu. Ajuntai tesouros no céu. Como é que se ajunta tesouro no céu? Fazendo o bem ao próximo. Tratando bem o nosso semelhante. Porque ninguém pode dizer que ama Deus a quem nunca viu, se não amar o próximo a quem ver. E aqui, manda amar até os inimigos. Fazendo o bem, nós ajuntamos tesouro no céu. Olhai, é outro verbo. Verso 26, olhai para as aves do céu. Verso 28, olhai para os lírios do campo. Nesse olhai, Jesus está ensinando nós não ficarmos solícitos ou ansiosos quanto às coisas, quanto ao comer ou beber, mas que nós olhemos como Deus cuida das aves do céu e como os lírios do campo são vestidos. Mateus 6.33, outro verbo. Mas buscai, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscai. O buscai vai repetir também em Mateus 7.7, onde nós vamos encontrar mais três verbos no imperativo que tem a ver com a oração. Pedir e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Tem gente que pede, mas não busca. Tem gente que pede e busca, mas não bate. É preciso pedir, buscar e bater para que a porta se abra. Mateus 7.11, vamos encontrar outro imperativo. Se vós, pois, sendo mal, sabeis, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial que está nos céus, lhe dará bens aos que lhe pedirem. Até reforçando, sabeis que Deus vai te atender. Como é bom entender isso. Mateus 7.13, outro verbo no imperativo. Entrai pela porta estreita, porque larga e espaçoso o caminho conduz à perdição. Somos convidados a entrar pela porta estreita. Mateus 7.15, outro verbo no seu imperativo. Acautelaivos dos falsos profetas. E hoje há muitos. Acautelaivos. E por último, Mateus 7.20, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Há muito mais verbos na forma imperativa, mas eu quero ressaltar esses 15 verbos para a nossa meditação no dia de hoje. Primeiro, amai. Segundo, bendizei. Terceiro, fazei. Quarto, orai. Quinto, sejais. Sexto, guardai. Sétimo, ajuntai. Oitavo, olhai. Nono, buscai. Décimo, pedi. Décimo primeiro, batei. Décimo segundo, sabeis. Décimo terceiro, entrai. Décimo quarto, acautelaivos. Décimo quinto, conhecereis. Quinze verbos na sua forma imperativa que nós devemos fazer. Que Deus te abençoe. Acione o nosso canal no YouTube. PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini. Subscreva. Clique no playlist. E ali você encontra as pastas de Mateus ao Apocalipse. De Gênesis a Malaquias. PR Eugênio Piacentini. O seu canal da Bíblia.